A gente tem vários grupos aqui, tem sindicato, tem IAB, tem CAL, né, e tem alguns grupos. E o primeiro a apresentar, que vai ter 20 minutos de fala, é a Tamarela. Taramela, Fórum de Assessorias do Nordeste. Chega aqui. Eu vou apresentar a experiência do Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, mas, né, ressaltando que não foi nem só a Taramela que construiu, estão aqui outras pessoas que também participaram nessa construção, a Isa da Chão, a Luísa da Escalar, certo? Enfim, mais gente por aqui, né? Mas vou pegar esse espaço aqui para apresentar a partir também da perspectiva da Taramela, né? Já que a gente tem trabalhado nisso, né, e tem construído esse espaço há algum tempo. Então é isso, né, eu vou falar sobre o segundo Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste. Eu sou da Taramela, né, colaboradora da Taramela, que é uma OSC de Fortaleza lá no Ceará. Pode sentar, eu passo. É. Então, é isso, né, o segundo Fórum, ele foi construído, né, assim, já pensando a partir de um primeiro, que eu vou falar, já, já, mais pela Taramela, pelo Quintal, Centro de Defesa, a Caos, Trapiche Escalar, né, agora também com participação da Chão, e reúne várias organizações, coletivos, assessorias mesmo, né, do Nordeste. Então, pode passar. Então, esse evento, né, ele contou, assim, com a realização desses grupos, né, se organizando continuamente, mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, para poder construir esse momento. E durante, para esse segundo evento, né, para esse segundo Fórum, além desses grupos, a gente teve a parceria de fomento tanto do CalBR, quanto também da OAK Foundation, que a gente já tinha tido um apoio no primeiro Fórum, quanto da Misério, através da Habitat para a Humanidade Brasil, que também foi uma parceira do primeiro Fórum. Então, aí pode passar. E aí, a gente também teve muitos outros apoiadores, né, porque é isso, para fazer um evento desse, que a gente queria que tivesse tanto estudantes, profissionais, de todas as áreas, estudantes de todas as áreas, movimentos sociais, comunidades organizadas, e a gente precisou realmente desse grande apoio, né, tanto da infraestrutura local, até mesmo para realizar as atividades de oficina, que a gente fez territorializadas. Então, muitas outras organizações, né, os próprios CAUs, a gente teve a oficina que foi organizada do CAU-CE com o CAU-BR e o CAU-Sergipe também, tudo junto para dialogar um pouco sobre a TIS. E aí é isso, né, os movimentos do Bom Jardim, do Serviluz Titãzinho, Cais do Porto, Mucuripe, a própria Universidade Federal também. Então, é isso, né, muitas pessoas. E para desenvolver o evento mesmo, assim, né, a participação e a contribuição foi essencial de outros grupos, não só de Fortaleza, né, e outras pessoas também que ajudaram nessa organização, quanto também dos outros estados do Nordeste. Em especial, eu preciso dizer, aqueles que as assessorias, né, que construíram estão mais ligados. Enfim, né, isso foi bastante importante. E aí tiveram momentos que eu vou falar um pouco mais à frente, que é isso, a gente também tentou desenvolver um diálogo com secretarias locais, né, procurando um espaço para debater a TIS dentro da institucionalidade também, né, assim, para além das práticas autônomas. E aí é isso, né, o segundo fórum, ele parte do primeiro fórum de assessoria técnica popular do Nordeste, onde a gente, antes do primeiro fórum, já começava a se encontrar, assim, e entender que a gente tem condições específicas no Nordeste, que às vezes a gente sentia falta nos outros debates. E aí, né, entendendo que a gente sentia uma falta de referência, e muitas vezes, e mesmo que, enfim, queria conseguir construir esse debate mais específico, a gente trabalhou no segundo fórum, que foi em Recife, em fevereiro de 2020, e a partir dele, tanto a gente ficou com essa ideia de ter um outro fórum para aprofundar determinados debates e trazer outras discussões, né, que aí foi quando a gente teve o segundo fórum, que foi em abril de 2022, né, e teve o apoio significativo do CalBR. Então, do segundo fórum, né, a gente construiu, tentou entender quais eram os pilares de discussão que parte, tanto do primeiro fórum, quanto das discussões que a gente teve, seguinte, que é isso, né, essa ideia da moradia, né, não enquanto mercadoria, essa questão dos enfrentamentos das desigualdades, a questão do reconhecimento da praxis, né, a partir desse trabalho e teoria sempre melhorando, né, um e outro, né, a gente voltar para essas questões, e essa valorização da educação popular e da coletividade. Através disso, a gente procurou trabalhar dentro dos meios, marcos e provocações, né, entendendo que existem determinados momentos da assessoria que era importante debater, existiam formas que a gente consegue entender como a gente pode trabalhar com assessoria, né, metodologias, que a gente acha importante compartilhar, e provocações é bem isso, né, tipo assim, onde é que a gente avança na assessoria, né, assim, onde é que a gente está estagnado e quais são as perspectivas de avanço mesmo para conseguir construir essa sociedade que a gente almeja, né. E aí é isso, né, aí o evento, assim, foram cinco dias, e foram cinco dias muito intensos, as meninas estão aqui, né, e a gente teve desde mesas plenas, né, esses espaços ampliados, onde tiveram alguns convidados, convidadas, convidades para participar das mesas, né, então que todo mundo ia se reunir, até rodas de discussão, que foram esses espaços mais livres de discussão, e sessões temáticas com apresentações de trabalho, né, as rodas de discussão tinham temáticas específicas que alguns grupos queriam debater, as sessões temáticas tinham essa perspectiva do trabalho, né, e as mesas eram muito dentro desses eixos, né, dos marcos, dos meios e das provocações que algumas pessoas foram convidadas, né, no caso aqui a gente tem a Adriana Gerônimo, né, lá do Ceará e o Nego Bispo, então, tipo, lá do Piauí, né, então, assim, era esse espaço ampliado de debate. E no sábado a gente conseguiu construir quatro oficinas, e aí foi isso, né, precisou de muita gente, assim, né, que foram três oficinas mais territorializadas, e uma junto com o CAL, que inclusive a gente contou com a ajuda da Fernanda, para falar sobre a TIS, e nesse espaço, né, a gente tentou trazer as instituições também para debater um pouco de como poderia funcionar a TIS dentro desses espaços, e essas outras oficinas, né, no Titão, onde tem vários processos de remoção, né, que é uma comunidade que fica à beira da praia, o Bom Jardim já é um espaço mais periférico da cidade, mas que é isso, tem uma questão ambiental muito forte, e a Saporé também, que fica no meio ali de um centro de valorização com a construção de grandes prédios, e que passa por sucessivas tentativas de remoção para construir uma praça. Então, né, a gente procurou trabalhar nesses espaços, que era onde a Taramela já trabalhava, né, não era uma demanda que ela vinha do nada, mas era de uma própria construção da assessoria mesmo. Pode passar. E aí foi isso, né, no final a gente fez um espaço de diálogo, assim, para entender, tanto anteriormente, entender o momento, o que foi o fórum, né, o que foi que aconteceu, quanto no final realmente entender perspectivas em cima do que tinha sido esse momento, né, como é que a gente poderia avançar, e outras, e uma construção de um terceiro fórum, né, tipo assim, ver o que que seria, o que viria de debate. Além disso, né, além do evento, o evento aconteceu no começo do ano, né, em abril, e ao longo do ano foi desenvolvido, né, foi produzido esse vídeo, que foi pelo Léo Silva, né, a partir das atividades do fórum, então ele está inclusive no YouTube, para quem quiser acessar e tudo. Eu cheguei a trazer ele, mas eu acho que é bom a gente nem passar para ter mais esse momento de discussão, né, mas ele está disponível no YouTube, e tem a publicação, e a publicação tem tudo muito detalhado, de como foram as oficinas, de como foram as mesas, enfim, né, desses vários organizadores, patrocinadores, desses vários agentes que contribuíram com as atividades, e aí dentro desse espaço, né, a gente também tem essa ideia do fórum em números, que a gente teve 301 inscritos, 391 participantes, né, assim outras pessoas se somaram, 48 organizações participantes, a gente teve apoio financeiro, que foi muito importante, que partiu tanto do recurso do Calberto, quanto esse da OAK e da Habitat e Miserior, né, que foi para levar lideranças do Nordeste, ajudar com bolsas sociais também, para tentar viabilizar mais participações, e até o momento, pode passar, né, e até o momento, o que a gente tem é, em relação ao projeto, o projeto a gente já enviou, né, as atividades, prestação de contas e prestação de atividades no começo do ano, tá, só não aguardo, né, de fechar a conta, esse tipo de coisa, da resposta do Cal, mas, em relação, mas existe uma outra dimensão, que é a relação da atividade em rede, da atividade do grupo, que é isso, né, é uma construção e um fortalecimento de grupos, que eles tanto são locais, que eu entendo que a atividade das oficinas, por exemplo, foi uma coisa que fortaleceu a relação localmente, elas são regionais, porque é isso, o Fórum da Assessoria Técnica do Nordeste, apesar de não ter sido de participação exclusiva do Nordeste, né, ela trouxe muita gente da região e nacional, né, que a gente, estava até conversando aí, há pouco antes, né, sobre essa dimensão nacional e essa importância desse diálogo com outros locais. É, pode passar. Pronto, aí aqui são só algumas redes sociais, né, alguns sites e e-mails para contatos. Aí, né, só terminei aqui, mas como a Isa e a Luísa também tiveram no fórum, se quiserem, né, e construíram esse espaço, se quiserem complementar alguma coisa, podem ficar muito à vontade. Pronto, gente. Aí vocês podem acessar a publicação e o vídeo, certo? Eu vou deixar mais para a gente poder ter. Obrigada. Muito legal. Obrigada. 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 Tchau, tchau.